O Pai Natal É o livro do Neilton Oh Pai Não digas isso Então o que é que parecia Se passasse com algum fato perfeito de uma barba E dizia Rambo anda cá que eu não me faço mal És tu Era Faz-me um colinho E o colinho da Páscoa também não existe Ah, ah, ah.